Episódio não recomendado para pessoas chatas pra caralho Começa agora Rage Cotidiano Podcast Apresentado por Jonas 1, 2, 3 Pois bem, pois bem Rage Cotidiano Podcast no ar Hoje do Estúdio Móvel Estúdio Móvel sim Eu estou no estacionamento Da faculdade aqui Porque enfim Eu moro Como é que eu vou dizer isso Moro com os meus pais Então a partir de agora Vai ser assim a Gravação do Estúdio Móvel Porque É assim que vai ser e ponto final Deixa eu ver aqui a hora que é Agora é 18h10 18h10 do dia 13 Dia 13 de setembro de 2018 Deixa eu pegar aqui o meu roteiro Isso, meu roteiro Meu roteiro Ai, eu tenho que fazer minha vida logo Tenho que sair de casa Talvez 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 a gravação até fique melhor Aqui, sei lá Sei lá Com o computador aberto dentro do carro Falando sozinho Ai, é assim que as coisas são Essa é a minha realidade Hoje tem estatística Estou no estacionamento da faculdade Estacionamento leste Da faculdade Que é onde a galera Costuma pegar ônibus E, sei lá Deixa eu ver aqui Talvez a qualidade desse podcast Não fique muito boa Porque a qualidade é horrível Mas eu quero comprar um microfone Eu quero comprar um microfone que preste Não quero comprar aqueles microfones merda Que os caras Que a voz fica toda Metálica Quero comprar um microfone que preste Porque eu acho foda O cara querer começar um negócio Foda pra caralho já É bom tu Porque se tu começa um negócio Passou uma bota agora Fazendo barulho pra caralho Porque se tu começa um negócio Bem pra caralho E depois Diminui a qualidade A pessoa fica decepcionada E eu acho muito mais bonito Quando tu surpreende Então a qualidade no começo É esse lixo aqui Pra depois melhorar Então Meta de vida Não sei se é essa frase certa Mas Dilema Talvez seja dilema Dilema Surpreender É melhor que decepcionar Isso é uma coisa lógica Mas um monte de gente faz isso Fala um monte de coisa lógica E sem sentido E esse podcast aqui É sem sentido Deixa eu ver aqui O que aconteceu na semana Feira do livro Puta que eu pariu Faculdade Bem Eu tô aqui no estacionamento Da faculdade E deixa eu ver aqui Bem Agora é Seis e vinte e um Às sete horas Começa a aula Aula de estatística Chata pra boné Mas Fazer o que tem que ir E eu tô Tô Pra me formar Só que Tá meio Filha da puta Situação O que que tá acontecendo Eu tô pensando em desistir Cara Tem disciplina De engenharia Na administração P.O. Uma disciplina Que tem ali E eu fui olhar E essa merda É da grade De engenharia também Não tem engenharia Aqui na faculdade Mas Tem disciplina De engenharia Perfeito Sensacional Muito legal Só pra Foder mais Com a pessoa Aí Que que aconteceu Eu tô Eu não consigo Cara Eu tento estudar Essa merda Eu vou na aula Não consigo aprender Fórmula Pra caralho Não consigo pegar Tento entender Internet Tutorial Tutorial não Aquelas videoaulas Que tem na internet Tento refazer Um negócio em casa Não consigo Não sei Não sei Aí tem uns babaca Que vão na aula E começam a conversar Os filha da puta Ficam mexendo No celular E conversando Um monte de bosta E esses merda Passam Eu não sei Como é que esses Bosta conseguem Talvez não fosse Pra parar Eu estar aqui Talvez isso seja Uma coisa Dessa galera mesmo Mas não Eu tô aqui Insistindo nessa bosta Aí os caras Vêm com uns papo Merda Pegam Ficam mexendo No celular E mostram a foto Pro grupinho Olha essa mina Que não sei o que Meu Deus do céu Essa mina aí Cura a ressaca Na hora Imagina o cara Acordar com essa mina Aqui no outro dia Porra Cura a ressaca Na hora Ou seu filho da puta Vocês estão atrapalhando A aula aqui Ou seus merda É lógico Que o cara Não fala isso Não quer ser grosso E não quer também Sair na porrada E tá foda Essa estatística Eu acho que ainda Posso conseguir passar Com muito esforço Mas pior Forma canônica Me diz Onde é que se usa O lixo Da fórmula Da forma canônica A bosta Do método Simplex Aonde que tu vai usar Essa merda Engenharia Talvez o cara use Entendo Entendo Algumas disciplinas Orçamento Empresarial Sei lá Qualquer outra coisa Matemática financeira Estatística Agora pior Puta que pariu Mas tem que fazer Tem que fazer Se você aí Não for bom em cálculos Eu já falei isso Não faça faculdade Cara Que é uma perda de tempo Pega esse dinheiro Investe em alguma coisa Faz a tua vida Porque Pode ser que tu saia da faculdade E nem exerça essa merda Tá bom Eu ainda tenho A porcaria da esperança Né Que é aquele sentimento De ficar esperando Algo melhor acontecer De talvez um dia Eu conseguir passar Num concurso Que é basicamente Só por isso que eu tô aqui Quero Talvez Quero passar num concurso Aí pra não ter chefe Enchendo a merda Do meu saco E agora tem essa história Aí de que Algumas instituições Vão abolir Né O servidor público Vai ser tudo Terceirizado Aí eu me fodi De vez Ah Tá Mas tem outra coisa Que eu queria falar Da faculdade Esse negócio de provas Porque eu fico indignado Porque eu tento aprender Essa merda E às vezes Eu não consigo Aí tem uns merda Que nem material Levam pra aula E conseguem passar E eu me fodo Só que aqui tem o seguinte Ah Aqui tem uma mutreta Que é o seguinte Tem gente Que eu não sei Como conseguem as provas Aí nego Faz uma grana Com isso O pessoal Pega a prova Do semestre passado E os professores Não tem a competência A capacidade De trocar a prova E daí Os negros gabaritam Só que o que que acontece Eu Eu sou o cara Meio sozinho Nessa merda Não faço parte De nenhum grupo E eu não tenho A porcaria Do network E isso daí Me dificulta Porque eu Não tenho contato Com essas provas E essa galera Acaba se dando bem Então Foda-se o conhecimento O que você aprende O que importa É o network Você tem que ter amizade E uma boa rede De pessoas Pra poder te passar As provas É isso que você tem que ter E eu não tenho isso Então as chances De eu me foder Esse semestre São gigantescas Então A possibilidade De desistir Aí está bem Está bem Está bem viva Posso dizer assim Aí tinha uns caras Ontem Desse mesmo grupinho Falando de um professor Ali Que é o presidente Da câmara dos vereadores Aqui E eu nunca gostei Desse professor Porque teve uma vez Que eu fui de boné Pra aula E ele viu Que eu cheguei de boné E ele me olhou estranho Até aí tudo bem As pessoas me olham estranho Todo dia Tudo Isso é normal Só que Só que Esse cara esperou A aula começar Eu estava sentado Lá atrás Ele foi lá atrás E falou pra turma inteira Olha pessoal Eu sou antigo E tal Sou de um pensamento Meio conservador E convencional Só que os meus pais Eles me ensinaram Que usar boné Num lugar fechado Além de ser feio É uma falta de educação E daí eu vi Que aquilo foi direcionado Pra mim Porque só eu Estava usando o boné Só eu Estava usando o boné Ele podia chegar E falar pra mim Mas não Ele quis Falar pra turma inteira Aí o que eu falei pra ele Eu disse Professor Olha só Eu sei que o senhor Dá o cu E eu não saio por aí Falando que isso é bonito Ou é de bons modos Então vamos fazer o seguinte Eu continuo usando o meu boné E o senhor Continua dando o cu Cada um na sua Beleza? É lógico que eu não falei isso Porque senão Eu teria reprovado E talvez tivesse conseguido Uma briga com esse professor aí Só que Eu falei isso pra minha psiquiatra E ela ficou Ela disse Nossa tu falou isso mesmo Mas lógico que eu não falei Lógico que eu não falei Ela ficou apavorada Aí Aí ontem tinha uns caras falando Não que esse professor Eles falaram lá o nome dele Eu não vou falar aqui Que ele pode me processar Apesar de ninguém ouvir isso Eu ainda tenho um pouco de medo De que alguém me processe Mas é o presidente da Câmara dos Vereadores aí Ele esteve envolvido Ele esteve envolvido no esquema não Os vereadores lá Descobriram uma mutreta Que teve lá na Câmara dos Vereadores Que tinha uma galera lá Que estava tirando Uns seis mil por mês Dos caras lá Então esse cara Estava envolvido Só que daí Esses caras lá Desse grupinho de merda Estavam falando Que Enfim Na outra disciplina Desse cara Tinha que fazer um trabalho E Tinha que abrir uma empresa Só que O que aconteceu Daí ele chegou E perguntou nesses caras E perguntou Vocês vão abrir empresa do que? Os caras A gente vai abrir uma empresa Como é que eles falaram mesmo? Essas empresas de fumo por fora aí Que os caras vendem fumo Pra Sei lá como é que fala Essa bosta aí É Essas empresas aí Que De fumo Que não são legais Sabe? Que recebem fumo Mas não são legais Recebem aquele fumo Todo podre Com rato Merda de rato Essas coisas Aí os caras disseram Não Nós vamos abrir uma empresa de fumo Assim Que eu Assim Eles falaram o nome Que eu não sei falar agora E daí ele disse Pai Eu sei Eu sei de uns caras Que fazem isso daí Uns amigo meu Aí tu vê O cara é político É político É professor E lida com esse tipo de coisa Os amigos dele Fazem esse tipo de coisa Fazer o que né cara? E daí eu te pergunto Os negros falam dos políticos Ficam falando Que político é assim Político é assado E aqui na própria faculdade Os negros nem estão formados E estão fazendo esse tipo de coisa Corrupção Porque tu Passar numa prova Sem a merda Sem tu saber O conteúdo É uma corrupção Tu colar É uma corrupção Aí quem que se fode? Eu Porque eu não tô Eu queria tá Não vou confiar Não vou Não vou Ser pau no cu De falar que não queria Lógico que queria Queria ter as provas tudo Pra poder passar tranquilão Mas não Não tenho Não tô envolvido no esquema Tenho orgulho disso Mais ou menos Eu queria passar Esses pau no cu aí Tem Tão no esquemão ali E Conseguem tirar A nota maior que eu Tu vê como é que são As coisas Então o que importa Que nem eu já falei Não é o que você sabe Não é o conhecimento É a porcaria Da rede de pessoas Que você faz O network Deixa eu ver mais aqui As porcarias que eu tinha pra falar Pessoas que pedem dinheiro Bem Eu tava Terminou a aula Semana passada E eu tava indo Em direção ao carro Em direção ao estacionamento Aí um cara me abordou Era de noite Um cara me abordou E começou a contar uma história Olha eu vim Eu vim de Erechim Eu vim vender rapadura Só que eu me perdi No bairro Num bairro Como é que é o nome do bairro Cara Porra Porra não me lembro O nome do bairro Mas é um bairro ali Que os caras vendem droga Aí eu me perdi ali Não sei o que E eu tava em tratamento Contra as drogas E E eu preciso de De dinheiro Pra comprar passagem Pra voltar pra Erechim Cara Não é a primeira vez Que os caras me pedem Me param na rua Pra pedir dinheiro Já me disseram Que eu tinha cara de bandido Mas agora De rico Porque não é possível Cara Os caras me param na rua Pra pedir dinheiro Aí eu Porra Velho O cara me parou Que merda O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Aí Peguei e dei um dinheiro Pra ele Umas moedas Que eu tinha no bolso Eu dei 35 centavos 35 centavos Só que teve uma vez Na época que eu ainda Pegava ônibus Que uma mulher Me abordou na rua E disse que queria Um dinheiro pra comprar pão Aí eu disse Puta que pariu Ela me parou Puta que que eu vou fazer Cara Eu vou ser pão no cu E dizer não Foda-se Vai trabalhar Você é escroto Aí eu disse Putz cara Eu vou dar um dinheiro Pra ela Acho que na época Eu dei dois reais E daí eu cheguei em casa Falei Falei em casa Daí eles disseram Não Quando isso acontecer Tu não dá dinheiro Porque eles usam Pra comprar droga Só que eu dei de bom coração Eu dei pra ela comprar pão Não dei pra ela comprar droga Só que Dessa vez Quando eu dei dinheiro Pra esse cara Que disse que era viciado E que se perdeu No bairro das drogas Ali Eu saí de coração Eu saí de mente De mente limpa De consciência limpa Por quê? Porque eu dei dinheiro Pra ele comprar A merda da passagem Não pra ele comprar droga Aí eu pensei Bom Eu ajudei com 35 centavos Se ele foi lá E voltou no bairro da droga E comprou droga Com os meus 35 centavos Que eu dei pra ele Voltar pra casa Beleza Beleza não Contei errado Essa merda Se ele comprou Se ele pegou Aquele dinheiro E levou Que bosta Se ele pegou Esse dinheiro E foi para A rodoviária Comprar a passagem Beleza Agora se ele pegou Aquele dinheiro E foi lá No bairro das drogas Se entorprecer Ficar bem louco Só tinha uma coisa Pra dizer pra ele Divirta-se Divirta-se Tá bom? Espero que ele tenha Se divertido Teve outro dia Também que eu tava Indo pro estacionamento E tinha Em direção ao carro E tinha uma guria Que tava Tava ali esperando O ônibus E daí tinha um grupinho De guria ali E daí Quando essa guria Me viu Ela começou a andar E as gurias Começaram a chamar ela Tipo Vem, vem, vem Como se Eu fosse assaltar elas Só que Eu Eu tava indo Em direção ao carro Então Eu Eu não sei Isso daí Ficou na minha cabeça Será que eu tenho Cara de bandido? Não sei Só pra terminar Aqui Eu já fudi Ali a porcaria De uma observação Vai tomar no cu A moto A bosta da moto Legal, legal Estúdio móvel Por enquanto Vai ser essa merda Que vai ser assim Deixa eu ver A guria ficou com medo Quando eu cheguei perto Tá bom A mulher Que Deixa eu ver aqui Mulher Que quer que o homem Seja criativo Na hora de chegar nela Porra Isso daí Isso daí A gente ouve bastante Aí porque o homem Ele tem que ser criativo Na hora de chegar Ele não pode chegar Só falando que a mulher É bonita Não tem que chegar Com uma cantada Sei lá Cara O que que atrai O que que faz um homem Se sentir atraído Pela mulher A beleza É isso Entendeu? O cara vê a mulher Com a bunda grande Vê ela com os olhos bonitos Vê ela com um par de teta foda Vê ela Sei lá É isso que atrai o homem A primeira coisa É a atração Logo na primeira abordagem Elas querem que a gente minta Que vá com um papinho Whatever Um papinho clichê Pra conquistar ela Cara Não dá Não dá Depois Não adianta você aí Mulher Você guria Menina Ficar reclamando Que o cara te trai Que o cara te mente Se tu quer que na primeira abordagem dele Ele já minta Porque tu não pode chegar E falar Olha Eu tava te vendo ali E te achei muito bonita Não Tu tem que chegar Com outro papinho Não Porque Eu tava te vendo ali Não Não Tô chegando em ti Porque eu me senti atraído Quando eu te vi O meu pau coçou Isso É a atração Por algum motivo A gente se sentiu atraído Ou foi pela bunda Ou pelos peitos Ou por qualquer outra coisa Então Eu não parei Ela chegar E ela falar E esperei Ela falar qualquer coisa Pra chegar nela Olha Eu vi que teu papo É muito bom Não Eu vi que tu é muito gostosa E eu quero te comer É isso que eu quero fazer Mas não Tu não pode chegar E falar isso pra mulher Porque senão Ela não vai querer dar pra ti Tu tem que mentir Então não adianta Elas ficarem reclamando Aí depois Que ficarem felizes Tiver com um cara Que mente pra elas E trai Porque vocês Mesmo que querem isso Tinder Essas porras E tudo isso Ai Sejam criativos Na hora de chegar Tomar no cu Tomar no cu É por isso que eu entendo Os caras da Deep Web Entendo esses caras Porque é o melhor Dos dois mundos O cara vai lá E faz a porcaria Da escrava sexual E vende na internet A mulher não se mexe Não fala E é uma maravilha Ou então A solução É o cara Arrumar uma mulher muda Com um belo Par de teta E ser feliz E ser feliz Porque ao invés Ela vai ficar na linguagem Dos sinais Tu pode ficar Só Tá bom Tá bom Mas daí ela vai querer Que tu fique olhando pra ela Aí eu não sei Tu tem que inventar Alguma outra coisa E bem As loucuras doideiras De hoje Foram isso E por enquanto O podcast vai ser Gravado Da unidade móvel Enquanto Tiver pessoas Em casa Ainda E enquanto Eu ainda Não tiver Feito A minha vida E feito O meu próprio estúdio Porque o que Um cara solteiro Precisa Um cara solteiro Precisa De Um banheiro Um quarto E uma cozinha Uma cozinha E é isso Que um cara solteiro Precisa Mas primeiro Eu tenho que terminar Essa faculdade Aqui né Porra Que puta que eu pariu Meu irmão Puta que eu pariu Vamos lá Vai dar tudo certo A gente tem que pensar Positivo Tá bom Então aí Encerrando o podcast Com esse clima horrível Tchau Provavelmente Eu esqueci de alguma coisa Mas foda-se É isso aí mesmo Eu vou chegar em casa Vou Vou tentar fazer Alguma coisa Pra melhorar esse áudio Que deve ter ficado ruim Como sempre Por isso que eu tenho Que comprar um microfone Um microfone que preste E E Vou publicar Entre Hoje dia 13 E amanhã dia 14 Isso daí Eu nem precisava Tá falando Mas foda-se E tchau Acabou de sair Acabou de sair a guria Ali do carro do lado É Saiu Olhou pra cá E fez uma cara feia Muito provavelmente Ela Ela Teve aí essa experiência De ouvir Esse podcast ao vivo Então Só tenho a dizer Pra ela Que divulgue E é isso daí Tá bom Não adianta ficar fazendo Cara feia Isso aí pra mim É uma coisa normal Algumas pessoas dizem Ah Cara feia pra mim é fome E já E já me perguntaram Se eu Se eu me alimento Porque parece que eu tô sempre com fome Não adianta ficar E aí